Pessoal, nesse vídeo eu quero fazer uma atualização da minha build da Noelle. Eu tinha feito um vídeo aproximadamente um mês e meio atrás, dois meses atrás, falando que iria buildar a minha Noelle C6 e eu consegui fazer uma build bem interessante pra ela. Vou mostrar tudo pra vocês, talentos, artefatos, quais armas eu estou utilizando e me arrisco a dizer que a minha Noelle está dando atualmente mais dano do que muito Ito por aí. Quer saber como eu vou fazer pra essa Noelle dar tanto dano? Isso é o que eu fiz de tudo Olá, galera, amiguinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Então hoje vamos para essa atualização na build da Noelle. Então deixa eu mostrar aqui a build dela pra vocês. Eu tenho 1536 de def, a def dela não está tão alta, mas vocês vão ver que eu acabei equilibrando muito bem a taxa e o dano crítico dela e acaba compensando um pouquinho a falta de def que a minha Noelle tem. Vocês vão ver isso quando eu for fazer o teste de dano. A minha Noelle ainda não está acendida pro 90, então eu vou acender ela pro 90 e vou upar um pouquinho mais os talentos dela que estão da seguinte forma. 8, 9, 11. Qual vai ser o planejamento pra minha Noelle? Ataque básico no 10 e a sua ultimate no level 13. Eu vou coroar a ultimate da Noelle. O seu escudo, na verdade, eu vou colocar ele no level 12, que é quando não precisa de coroa, mas isso é um projeto futuro. Os atributos da minha Noelle ficaram da seguinte forma, 67% de taxa, quase 200 de dano crítico. Basicamente 200 de dano crítico, né? Recarga de energia eu não preciso, porque a Noelle consegue se sustentar de recarga de energia com alguns personagens na composição. No meu caso, a Yujin, que vai gerar energia pra ela, mas eu também tenho um Gorou. E eu estou utilizando um set de artefatos especial no Gorou, e vocês vão entender o porquê que ele vai gerar tanta energia pra mim. Tá bom? Nos artefatos, eu estou com cascas e sonhos opulentos, e os artefatos estão excelentes. A minha flor, essa flor, inclusive, eu acabei de fazer em live, estava explorando o novo mapa, o despenhadeiro com a galera da live. Então eu tinha essa flor aqui, comecei a upar ela e ela ficou desse jeito. Então, 13% de taxa crítica, 19% de dano crítico. A minha pena também está muito boa. Taxa com dano crítico e um pouquinho de recarga de energia, e ainda veio ataque flat nela. Por mais que ataque flat não seja um dos melhores, é melhor, é claro, death em porcentagem, mas tudo bem. Aqui na ampulheta, essa ampulheta dá pra melhorar muito, tá? Eu tenho 18% de dano crítico. A Noelle não utiliza nem prof, nem ataque, nem vida. Então esse artefato tá bem mais ou menos, depois eu vou lá na dungeon pra tentar farmar um melhor. Já o meu cálice, ele está muito bom. Ele tem 3% de taxa e 28% de dano crítico. E finalizando com a coroa de dano crítico com taxa crítica, aqui tem um pouquinho de recarga e um pouquinho de ataque em porcentagem. Possui todas as constelações da Noelle, e aqui nos talentos eu já falei pra vocês como eu vou fazer pra deixar ela ainda mais forte. Na composição dela, como eu falei pra vocês, alguns personagens têm um papel fundamental pro desempenho da Noelle. Primeiro personagem é a Yujin. A Yujin vai aumentar muito o dano do ataque básico da Noelle quando ela está ultada. Então a minha Yujin está utilizando a lança de favônios, e é por isso que ela vai gerar tanta energia. E aqui nos artefatos, cascas com selo da insulação. Lembrando que eu estou utilizando a coroa de taxa crítica. Muitos utilizam a coroa de death em porcentagem, entretanto, eu não consegui trocar uma coroa boa de death em porcentagem com taxa crítica. Se eu colocar os meus artefatos full death da minha Yujin, ela fica com 8% de taxa crítica, e eu preciso que ela critique pra que gere mais partículas elementais, e a minha Noelle consiga ultar toda hora, tá bom? A minha Yujin tem apenas duas constelações, eu tentei pegar a terceira, mas infelizmente não consegui. Agora o Gorou, o meu Gorou não tem constelações, mas o meu Gorou tem um segredinho aqui. Primeiro segredinho do meu Gorou, energia do suspiro final, que vai bufar um pouquinho a Noelle, né? Vai bufar com ataque. Aí olha só os artefatos que eu estou utilizando. Exilado. É, exilado. Esse artefato, ele dá recarga de energia, ele é 4 estrelas, então é muito bom de farmar, é simples de farmar. Conforme você vai fazendo os boss, você vai dropando esse artefato. E olha lá o conjunto de 4 peças. Ao usar o Supremo, regenera 2 de energia a todos os personagens da equipe, excluindo o próprio Gorou, que é quem está utilizando esse site de artefatos. Então eu achei esse artefato muito interessante pro Gorou. Daria pra utilizar no Gorou aquele artefato de death completo, o artefato, inclusive, que Minha Noelle está utilizando. Mas eu achei interessante utilizar esse conjunto aqui. Bom, meu Gorou ainda não está tampado, dá pra upar mais ele, eu vou upar. Vou colocar ele no 80 e acendendo, então ainda dá pra melhorar muito esse Gorou. Finalizando com o Benetton que você já conhece, Benetton de Celestial com o Instrutor. Aqui não vai fazer tanto sentido esse Instrutor, então pro nosso teste de dano eu vou colocar Ritual Real Completo. Fechou? E a Minha Noelle, eu esqueci de falar sobre a arma dela, né? Ela está utilizando a espinha dorsal da Serpente Refino 3. Eu vou atrás do quinto refino dessa arma, tá? Pessoal, começando o teste aqui. Eu vou utilizar o Gorou, o Ute do Gorou, o Ute da Yujin, colocar a Ute do Benetton no chão e vamos ver lá. 43k no último hit, né? É que esse teste, esse boneco aqui é péssimo pra testar, né? O Gorou. Puxar o escudo. Olha lá. Engraçado, né? Tá errando o último hit. O que mata aqui nessa sala é essa porcaria dessa... dessa skill deles, né? Olha lá, já. Aqui eu vou quebrar com a Yujin mesmo pra preservar a Ute da Noelle, né? Vamos lá pro segundo piso pra ver como é que fica. E aí? 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 Ah, sai, cara. Sem graça. Sem graçaão. bobão já foi dois, hein? bom pessoal, agora eu quero saber a sua opinião O que você achou da Noelle? Gostou do dano? Não gostou? Eu até cogitei pegar a arma do Ito pra minha Noelle, mas vamos ver qual é o máximo de potencial que eu consigo com a espinha dorsada serpente, que inclusive é um dos melhores espadões do game. Sempre que a galera me pergunta, Marquinhos, qual arma do passe que eu pego? Eu sempre aconselho, ou o espadão ou a lança. Na minha opinião, são as melhores armas do passe. Inclusive esse espadão aqui, eles servem quase todo personagem do Genshin que utiliza espadão. Pode reparar, pensa no personagem de espadão, pensa se ele vai ficar bom com essa espada, você vai ver o que vai. Um dos poucos personagens que não ficaria bom esse espadão, teoricamente, que seria o Ito, porque ele estaca com death. Mas como essa passiva aqui é de dano final, não importa, vai funcionar com Ito também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal. Pessoal, preciso muito da sua inscrição, muito próximos dos 100 mil inscritos. E se você gosta do canal, se você acompanha o canal, dá uma olhadinha aí se você está inscrito, porque às vezes o YouTube acaba desinscrevendo uma galera e eu preciso muito da sua inscrição. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho